E aí galera, Copa Boa Vista, primeira Copa Boa Vista Society, Sub-11, Rio Negro do Amazonas e a Vila Olímpica, a Escolinha da Vila Olímpica Roberto Marinho do Boa Vista. Bora acompanhar, eu tô dentro do campo aqui e a TV Monte Caburaí, viu professora? A senhora que tá organizando esse evento aqui, ó, tem jeito não, já era. Bom dia professora, tudo bem? Que trabalhão esse, organizar esse evento, hein? Muito trabalho, e ainda tem equipe no campeonato, mais trabalhosa ainda, mas é bem gratificante. São duas equipes no campeonato, né? São duas equipes, está com três, quatro equipes. O Sub-15 e a Iber, e o Iber. Olha aí, olha aí, ó, olha o craque do Rio Negro aí, ó, do Rio do Amazonas. Pênalti, pênalti marcada aí, e eu acabei pegando essa imagem de primeira aqui. TV Multicaburaí, trazendo a criançada ao vivo aqui. Tudo bem? As mães, as mães trocinadoras, os pais trocinadores, tudo aqui. Olha quem tá aqui, ó. Eita, grande Daniel, né? Muito bem, vamos lá. Time da Vila Olímpica, Roberto Marinho. Tem pênalti marcado aqui, eu tô dentro do campo. Marcelo Martins, onde é, Frank? Na Vila Olímpica, Roberto Marinho, Boa Vista, Roraima, Brasil. Né, a primeira copinha, só site, categoria... Categoria 2011. Tá, categoria 2011. Olha lá, o camisa 10 ali do Rio Negro, de Manaus. Tem nove anos, oito anos, tá? Tem oito anos. Tem oito anos ali. Bora assistir, bora assistir aqui. Né, você tá acompanhando, estou sem equipamento, captando todos os áudios. Eu não poderia deixar de registrar esse momento aqui na Vila Olímpica, Roberto Marinho. Vamos pra cobrança do pênalti, né? Vamos pra cobrança do pênalti agora. Batendo! Gol! Do Rio Negro! Dois a zero, é o placar do jogo, né? Tá aí, ó. Marcelo, Marcelo Riz, um abraço, Marcelão. E aí, doutor, tudo bem? Pois é. Muito bem, gente, olha. Tá aí, olha o avião chegando ali, dá pra ver? Olha o avião passando lá. Vai, vai, ali na brechinha. Aqui na Vila Olímpica, Roberto Marinho, jogão de bola. Opa! Ele dá os dois toques ali no Bero. Estamos ao vivo, TV Monte Caburaí, trazendo a emoção do esporte roraimense. Olha a categoria Rio Negro. Vai trabalhando ali, o jogador vai bater, bateu de longe, a bola saiu. E apenas tiro de meta do goleiro da Vila Olímpica. Dois para a equipe do Rio Negro, zero para a equipe da Vila. Deixa eu sair a bola ali. Deixa eu sair a bola, né, Diego? Um abraço. E eu tô andando aqui na beira do... aqui dentro do campo aqui, né? De pertinho com as mães trocinadoras aqui, ó. As mães trocinadoras, o pessoal do Amazonas aqui, do Rio Negro. Sejam bem-vindos. TV Monte Caburaí, barra RR, o nosso canal, que transmite todo o futebol e todas as categorias. Tá? Olha aí, ó. Isso. Bora lá. Depois eu quero uma blusa do Rio Negro aí de presente, viu? Pois é. Um abraço ao pessoal do Rio Negro, do Amazonas. Olha lá. Vai trabalhando ali a equipe do Rio Negro. Como é o nome do baixinho, do cabeludinho lá? É o Eduardo. Eduardo. O Duduzinho. Olha o Dudu. Tá com a bola dominada. Vai trabalhando. Chega cortando ali. Duduzinho vai lá pra cobrança do remesso manual. Ao vivo, Lhacores, TV Monte Caburaí. O canal do esporte macuxi. Lá vai tranquilo. Ali a bola pro goleiro. O pessoal do Rio Negro aqui desse lado aqui. E as mães trocinadoras, como eu falei, como vocês estão lá. E a garotada, todo mundo aqui. As mães aqui, né? Os pais também. Vai trabalhando o Emel. Lá pela esquerda. Tocou pro Gugu. Acabou. Primeiro tempo é o jogo todo. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Dois pro Rio Negro, do Amazonas. Tá aí, ó. Qual é o seu jogador ali, mestre? É o Alfredo. O Alfredo? Ah, o Alfredo tá ali. E esse aqui é quem? Esse aqui? Olha aí, pessoal. Manda um abraço aí. Tá todo mundo lá ligado. Tô assistindo a TV. O pessoal do Rio Negro aí. O pessoal do Rio Negro aqui do Amazonas. E aí, pessoal. Vocês gostaram da recepção aqui em Roraima? Beleza. Valeu. Obrigado. Roraima e Amazona são irmãos, hein? Foi tudo de bom. Pois é. Eu agradeço também quando eu estive lá na RBN narrando futebol. 2014. Pré-Copa do Mundo. Durante a Copa e depois pela RBN. Lá em Manaus eu fui muito bem recebido pelos amazonenses. Fico feliz. Leva meu abraço a todos os manauaras, tá? Quero morar lá. Eu quero morar lá. Pois é, gente. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha aqui a arbitragem aqui. Jogo difícil, hein? Bora aqui. Bora escutar. Eu vou trazer a conversa aqui da galerinha do Rio Negro. Pessoal da TV, Monte Cabraí, um abraço. Olha aqui, estamos dentro do campo. Bora escutar a instrução aqui, ó. Entendeu? Fica tempo. Bora escutar a instrução. Continua, professor. Então, assim, é só a atenção. Falta 20 minutos, entendeu? Não, assim, é só a atenção. Hoje é a classificação, quarta, e amanhã é a final. Muito bem, então esse é o bate-papo aí, né, agora vamos embora aqui do outro lado da Vila Olímpica aqui, né, vamos embora ver. TV Monte Caburaí barra RR, entra aí ó, no Facebook. TV Monte Caburaí barra RR trazendo a emoção do futebol, os batidores agora, vamos ouvir aqui agora. Chora, ou tu vai da tua parte, ou tu vai dar, se preocupa muito com o menino que tá jogando o futebol, tu vai chegar na parte. TV Monte Caburaí barra RR, página TV Monte Caburaí barra RR, isso, TV Monte Caburaí barra RR, no Facebook. Orientação aqui pessoal, Vila Olímpica. Muito bem. TV Monte Caburaí barra RR, no Facebook, tá, o Vila aqui, de dentro do gramado aqui da criançada. Ei, vira! Tá, e muito bem gente, o pessoal lá em Manaus, quero mandar um abraço. O pessoal lá em Manaus, o pessoal lá na Venezuela também, né. É, vamos lá, vai começar o jogo, vai começar o, começar o jogão de bola segundo tempo. É a bola dele, já saí, a pitou não sai. Vamos lá. A bola é dele, a pitou sai. Dá uma ferrada aí, cara. Bora aqui, vai começar. Vou zerar meu cronômetro também. De dentro do campo, trazendo essa imagem maravilhosa pra você, tá. Frank Araújo, Gargantinha de Ouro do Lavrado. Começa o segundo tempo, mais 20 minutos. Para sabermos quem é que vai pra semifinal aqui da Copinha. Copinha Boa Vista Sub-11. Essa é a primeira edição. Rio Negro do Amazonas, todo de branco, com detalhes preto. E todo de rosa aí, os meninos da Vila Olímpica Roberto Marinho. A da Escolinha da Vila Olímpica. Estamos ao vivasso, pra você acompanhar. Essa molecada do Rio Negro, hein. Rapaz, esse garoto aí. Dá um zoom aqui na tela. Mais um pouquinho. Bora lá, mais 20 minutos de emoção aí pra você, tá. Bola chutada pra fora. Ai! Para, para, para. Para, 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 louco. Tira essa bola. Anda, meu filho. Não, não. Foi o próprio... Ali teve um choque entre, entre o jogador do mesmo time, entre dois jogadores do mesmo time. Né? Mas eu creio que não seja nada grave. Foi o próprio parceiro dele que foi chutar bola e acabou acertando ele ali. Eu acho que não chegou a cortar, não, né. Tá sendo atendido ali pelo treinador do Rio Negro. Rio Negro AM. Né? Rio Negro do Amazonas. Mandou levantar ali e já vai seguir o jogo. Néilo, Tiago, vamos tocar. Vamos, rápido. Pronto. Tiago, desmárcate, vamos. Desmárcate, vamos. En el área, vamos, en el área. En el área, vamos. Vamos, vamos. Beleza, Antônio Deixa eu ver aqui Antônio Pedro Vai trabalhando a equipe do Rio Negro Partiu na velocidade Alô Manaus Olha a dividida desses moleques, rapaz Olha ali o craque vaimô-la! Velha, healthy, healthy! Vem, vamos! Vem! Vem! Vem, vai! Vem, vem! Santanito, repita-se outra vez. Não, não, não! Com demanda! Vem, vamos! Tire, prepara-se! Ep, Dev, Adem! É uma mistura de idiomas aqui, espanhol e português, amazonenseis e parancenseis. E as mães gritando aqui na vela do gramado aqui da... Esquenteio, hein? Não, tiro de meta. Dois para o Rio Negro do Amazonas, zero para a Vila Olímpica. Esse molequinho, camisa 5 aí, o cara tem estilo de jogador, craque. Ele tem estilo, tem estilo e craque. Vou dar um abraço ao Amarildo Silva, toda a galera do esporte de Manaus. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho. Diego Moraes. É aqui na Vila, Marcelo, no seu site. Chega aí. Bora almoçar hoje, cara. Bora almoçar hoje juntos. Cadê o chefe? Categoria Sob-11. Primeira Copinha Boa Vista. Organização Professora Elisandra. Uma baita de uma competição, hein? Não vai faltar não, Eduardo. Não vai faltar não o jogo aí. Não vai faltar não o jogo aí. É o mais que eu toquei as com o Flamengo que quase tocar as coisas. Coloca! 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 Ponto! E aí? Não vai faltar não o jogo aí. E aí? vocês molequinhos são um show velho ó, dá de tirar o chapéu para a garotada do Rio Neuro? vai Eduardo sozinho, sozinho, sozinho calma, bota no chão, bota no chão bota no chão, sozinho o que foi? se foi falta porrada, era para deixar, era vantagem não, falta para cá o camisa rosa segurou o camisa rosa ele segurou o zagueirinho olha aí, o Rio Negro vai chegando camisa 10 ali é craque e ele briga com os outros, ela é uma espécie de líder a bola vem aqui no meu pé olha aí, a primeira copinha sub-11 olha aí olha aí olha aí olha aí mata papai vai vai com ele mata com ele oito minutos do segundo tempo, 35 segundos e o tempo voa olha aí olha aí para vocês que estão em Manaus, olha olha aqui ó, o Rio Negro, o Galo, o Galo, o Galo o Galo dos Solimões aí ó olha aí olha o Galo dos Solimões aí, olha o Galo dos Solimões aí ó aqui são as mães trocinadoras e os pais trocinadores olha aí dois para o Rio Negro zero para a Escolinha da Vila Olímpica Rio Negro do Amar Rio Negro do Amar e zero e zero para a Escolinha da Vila Olímpica Roberto Marinho do Alí vai bate, bate Gustavo, bate Gustavo, bate bate Gustavo vai cima tira tira rapaz os dois os dois feras desse time é o Cageludinho lá, o 5 e o 6 Eita, jogo duro, menino Tá melhor do que o jogo do Flamengo Tá melhor do que o jogo do Flamengo Tá aí, galera Rapaz, o molequinho do Rio Negro vai voar, hein Estamos ao vivo, galera Pela TV Monte Caburaí, o canal do Esporte Macuxi O Esporte Roraimense em si, né Do modo geral Tem falta perigosa cobrar ali Ganhando já de 2 a 0 a equipe do Rio Negro 10 minutos, 11 minutos agora Acabou de virar o ponteiro Rio Negro 2 Vila Olímpica, Roberto Marinho Escolinha da Vila Olímpica, Roberto Marinho 0 Bora pra essa falta aqui Quem é que tá na cobrança ali é o 10, né É o Pedrão, número 11 Melhor, beleza Melhor, melhor Abraça a uma coisa com criança, rapaz Alô, galera, alô, galera Com criança, pelo amor de Deus E tu não tem psicológico pra perder Melhor tu falar de competir, rapaz Eles tão criança Tem que trabalhar o psicológico dele. Pedro na cobrança pelo Rio Negro, pelo Rio Negro Amazonense. Olha aí, gol, opa, é gol. Gol na sobra, gol do Rio Negro. Na sobra aí, hein? Um abraço pessoal do Apuí. Olha o gol desse moleque, bicho. Olha o gol desse moleque. Cadê a torcida do Rio Negro? Eu quero esse molequinho no Vasco, tá no meu time. O Vasco não tem um desse aí não. Se tivesse, nós tava bem. Trabalha a bola! Tivesse dois jogadores Só queria dois aí Três, só queria três no Vasco O seis, o cinco O seis, o cinco e o dez Só A tarra de bom tamanho pro Vasco O Vasco tá me fazendo raiva Viu o Leandro! 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 V Vamos, vamos Bora mais lei, segura Calma, calma Não, não, professor Tem que fazer a bola, mãe Tem que fazer a bola, professor Mais lei Vai pegar goleiro Bora goleiro, segura, mãe O goleiro pode pegar O goleiro vai perder Gol, gol da Vila Olímpica 4 a 1 para cá do jogo 16 minutos Faltando 4 minutos para terminar o jogo 4 para o Rio Negro 4 para o Rio Negro 0 para a equipe 1 para a Vila Olímpica Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Futebol, perdeu Perdeu a bola Tem que voltar, professor Não é para ser agoniado Relaxa, respira Está tudo bem Está difícil Mais tarde Tu vai para lá Eu vou Ficou legal, né? A estado Vem feedback Obrigada Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Vem Vem, Gustavo Vem, Gustavo Pega a bola, goleiro, pega a bola No meio, no meio, mano No meio, no meio, no meio No meio, no meio, Gabriel Aperta Diminui Olha aí, no meio, 11, 11 E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Opa! Não bateu não. O outro virou a trombose e ele subiu e caiu assim. Ele bateu a costa no 15. A chora que já entrou, o que é que está passando? É a metê-la de fazer a ligação, olha só o que você está ganhando. O outro virou o outro virou a resistência. Rio Negro classificado Deixa eu conversar Como é teu nome? Pietro Pietro, você está ao vivo aqui Fica assim, fica assim Você está ao vivo aqui na TV Monte Cabo Qual o recado que você Manda para a galera lá em Manaus De onde é que você é? Lá em Manaus Fica aí mesmo Eu sou da escola do Guerreiro Só que agora estou aqui para jogar no Rio Negro No campeonato aqui de Boa Vista Me chamaram para jogar E nós ganhamos agora Vamos para o final e agora de noite Obrigado a todos De Manaus e de Boa Vista Muito bem, chama aí o Camisa 5 O craque do jogo aqui Como é teu nome? Eduardo Bom dia, Duduzinho Tu é de qual lugar lá de Manaus? Eu moro na Décima Primeiramente, boa tarde a todos Muito difícil Rapaz, tu já tem panca Tu já tem panca de craque Tu tem a panca do Romário Assim, de craque Ronaldinho, Gaúcho E aí, eu gostei muito do seu jogo Você está selecionado para jogar no meu Vasco O Vasco está precisando de 3 jogadores do Rio Negro Você, o Camisa 6 e o 10 Eu só quero vocês 3 só Lá para o meu time Tá bom? Dá o jeito Valeu, cara Valeu aí demais Só que eles já é de um time Isso, não estou brincando Está brincando Olha lá Tá, eu vou mandar o link Eu vou mandar o link para vocês Tá Muito bem Quando eu for lá em Manaus Eu vou aperrear vocês Bora ver Rio Negro classificado 4 a 1 Né Sube, olha gente Olha Eduardo, quantos anos tu tem, Eduardo? 9 9 anos Tu tem quantos anos? 8 8 Olha aí 8 Olha o tamanho dessa figura aí, ó Olha aí Cadê o zagueirão? Zagueirão aqui O Vasco está prestado Está necessitado de um zagueiro igual esse aí, ó Pois é Vai aqui, ó Vai, vai Olha aí, ó Galera do Rio Negro Posando para foto Maravilha aqui Olha aí O pessoal da vila A professora colocou todo mundo ali Comissão técnica Nós estamos ao vivo pela TV Monte Cabo Raí O canal do futebol Do futebol roraimense Com 15 mil seguidores Eu quero aí que vocês sigam Nossa página Né Que nós trazemos tudo Até da categoria sub-6 Até a categoria profissional Tá? Tudo você acompanha por aqui Cadê o Rio Negro? Vai preparar para o gritinho de guerra Bora lá Bora ver aqui a festa Classificado para a semifinal, né? Vai, vai, vai Gustavo Vai, vai, está Vai plantar para o mundo ali Não é Vem, vem, vem Vem, vem, gostar Dá não vai pela Vai, não vem Vai, não vem Lá, basta Vai, não vai, chama Lá, basta Vai, não vai Vai, não vai Já vai Vai, não vai Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo